As obras da nova entrada de Santos não param e por isso serão implantadas novas alterações no trânsito a partir de 2 de março. As intervenções são necessárias para a realização das obras de drenagem que vão beneficiar a entrada da cidade e principalmente os moradores dos bairros Sabuó e Vila Haddad. Confira como ficam os caminhos de acesso para Santos durante as intervenções. Veículos vindos de São Paulo com destino ao centro ou às praias não sofrerão alterações em sua rota. Veículos vindos de São Paulo com destino aos bairros da zona noroeste e São Vicente deverão permanecer à direita na Via Anchieta para acesso à Rua Ana Santos. E depois devem virar à direita na Avenida Nossa Senhora de Fátima.